Cara, eu tô... Eu tô... Ah, já tiraram, velho. Ô Alex, me enfia essa abelina. Ó. Na cerca, cara. Jesus do céu. Ele não consegue subir com a abelina aqui, Lino. Ô Alex, não consegue... O que é, Alexandre? Ele não consegue subir com a abelina aqui. Você pode resolver esse problema? Meu Deus do céu. Olha o cocô aí. Alex, que vergonheira é essa, Alex? Não é vergonheira. Que vergonheira é essa, Alex? Olha aí, Alex. Senta aqui. Não, deixa que a via vai tirar. Aí, Alex. Deixa que a via vai tirar. Senta aqui, Alex. Aí, ó. Vão, vão, vão. Senta aí, Alex. Senta aí, Alex. Ela vai. Mas ela é de barranco. Senta aí. Vai, pode ir. Vai. Aí, ó. Ah! 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 Meu Jesus do céu. Não, eu não vou. Você imagina isso. O rapaz que conhece essa abelina está louco. Só faltou eu. Só faltou eu. Só faltou eu. Só faltou eu. Lá pela frente, Mili. Lá pela frente. E lá vai a menina do Alex. Que isso, Alex? Ele está feio a coisa. Depois eu quero ver que eu estou dirigindo. Você pega ela para dirigir? Pega. Depois eu quero ver que eu estou dirigindo. Ele não confunde, está feio. Vamos andar aí nesse barco. Vamos fazer uma volta. Alex, pega o Mili para nós ver. Eu não sei qual que chamatura é ela que tem. Jesus do céu. Eu não entendo nada de mim. O cabelinho, quando soltar, o cabelinho está bom. Vamos lá, então. Vamos, vamos. Ah, é? Vamos, então, vai, Alex. Pega aí. Aqui, ó. Mas vocês... Enquanto a abelina chega aqui, ó. Olha o cocô aí, ó. Não, não está bom esse. Eu acho que está mais pelo meio. Dá uma sacola lá, Alex. Você pega a sacola para nós? Vou pegar. Alex, para quem não acredita, para quem não acredita, para quem não acredita em... Alex, você me decepcionou, Alex. Eu tinha que ter botado ela em primeira. Até o cavalo está falando de você, Alex. Gente, eu sei que muitas histórias são contadas de fantasmas, assombração, mas para quem não acredita, para quem não acredita em espantalho, vocês vão conhecer agora, essa coisa é muito séria, é coisa de fantástico. Olha, essa que está boa. Está ótima. Vem, Gabi, é você que entende. Está boa. Está bom. É esse aí. Pega umas 10 para nós, está bom. Eu preciso de milho. Meu Deus, e a abelina não conseguiu subir aqui. Beijo, pessoal da Paz na Tradição Gaúcha. Vamos juntos misturar.